Aviso, este vídeo contém cenas fortes. Espense a área! E aí, como vocês estão? Tudo bom contigo? A nova série da Marvel Studios Echo já chegou no Disney+. Se tu ainda não viu, tá perdendo tempo. Já era pra ter visto. Pô, mas relaxa que eu vim aqui agora nesse vídeo pra te dar 5 motivos pra ver a série da Echo. A nova série da Marvel Studios. E depois de ver todos esses 5 motivos que eu vou te dar pra ver a série, eu duvido, duvido que você não vai querer ver a série. Eu duvido. Quer apostar que tu vai ver? Tu vai ver que tu vai querer ver? Tu vai ver que tu vai querer ver? Tu vai ver. Mas ó, tem uma coisa. Tem um link aqui na descrição que se você clicar nele, você vai direto pra série. A série vai aparecer na tua tela. Clica nele. Bum! Echo. A série aparece na tua cara. Se eu te convencer a ver a série, coisa que eu vou fazer, você clica nesse link, beleza? Eu te convenço. Você vai e clica no link pra ver a série. Ver pelo link. Beleza? Clica nele pra tu ver a série. Então fica aqui comigo até o final pra eu te convencer, beleza? Vamos lá. Motivo número 1. Primeiro projeto da Marvel Studios em 2024. O MCU, o Universo Cinematográfico da Marvel, não terão muitos projetos esse ano. Então você tem que aproveitar os projetos que vão ter esse ano. Porque não vão ser muitos. Mas a quantidade não quer dizer qualidade. Porque vamos ter poucos projetos, porém projetos bons. E ECO é o primeiro desses projetos e a melhor forma pra você começar 2024. Não tem forma melhor de você começar o ano, estrear o seu ano, vendo ECO. Motivo número 2. Mais violento e adulto. Um aspecto dessa série que chamou muito a minha atenção, e não só a minha, a do público todo, é que ela vai ser muito violenta. Vai ser adulto, porradeira. Vai ser pesado. Vai ser pra maior de 18. Então tu já imagina como vai ser pesado. Pra maior de 18 anos. Dentro de todos os projetos que o MCU já fez desde o início do Universo, lá em 2008, ECO é o mais pesado de todos. É o mais violento. Se liga. Essa série vai ser diferente de tudo que já vimos dentro do Universo Cinematográfico da Marvel. Vale a pena todo mundo assistir essa série pra ver o lado podre das ruas da Marvel. A parte suja da cidade. O podre. O que a Globo não mostra. Vamos ver tudo. Então vale a pena checar. Motivo número 3. O retorno de Wilson Fiske. O rei do crime. Esse daqui é empolgante, hein família? O rei do crime, interpretado pelo Vicente Donório, tá de volta. Finalmente vamos reencontrar o maior vilão do núcleo urbano da Marvel. Vamos vê-lo de um jeito que nós nunca vimos antes dentro do MCU. O próprio ator, Vicente Donório, já comentou sobre o seu retorno como Wilson Fiske. Ele falou o seguinte. O rei do crime será como o Thanos das ruas. Ou seja, ele vai ser aquele cara que tá acima de todos. Bota medo em geral. Que todo mundo respeita ou teme esse cara. Ele tá amedrontador na série da época. Do jeito que tem que ser. Então vai lá ver que tu vai curtir. Motivo número 4. O retorno de Matt Burdock. O Demolidor. Isso mesmo. Não é só o rei do crime e do Vicente Donório que tá de volta. O Demolidor do Charlie Cox também está de volta na série da época. Um dos meus personagens preferidos da Marvel tá de volta. E com o ator certo. Que bom que mantiveram o Charlie Cox. Fiquei feliz por não terem substituído ele. Porque ele caiu... Ele encaixou como uma luva no personagem. Ele combina tanto com o Demolidor, quanto o Vicente Donório combina com o rei do crime. E eles também combinam juntos. Não, não desse jeito aí. Para de bobeira. Um contra o outro. A dinâmica deles dois combina demais. E é maravilhoso poder ver esses dois juntos de volta. Bom demais. Outro motivo pra te fazer ver a série, né? Um bom motivo. Motivo número 5. Continuação de Demolidor. A série do Demolidor é uma das melhores séries que eu já vi. Eu amo essa série de paixão. Ainda mais por ser tão fã do personagem. Então eu sinto saudade dela. Mas e se eu te disser que a série do Demolidor é canônica no MCU? Ela se passa dentro do universo do MCU. Foi confirmado. Ou seja, a série da Apple é praticamente continuação dos eventos da série do Demolidor. São os mesmos personagens da série do Demolidor na ECO. Eu disse que tinha saudade da série do Demolidor. Eu tinha muita saudade também dos personagens. Mas agora eles estão de volta. Então a saudade acabou. Porque eles estão na série da ECO como continuação. Continuando o que aconteceu na série do Demolidor. Mano. Então você tem que ver ECO porque ela vai ser importante no universo, tá ligado? Dentro de todo o núcleo urbano do MCU vai ser importantíssimo. Ainda mais com o retorno do Rei do Crime e o Demolidor que eu falei. Que são dois personagens importantíssimos do núcleo urbano. Então pra você ficar por dentro, não se perder, tá ligado? Não ficar perdido nas próximas produções. É bom você ver a série da ECO. Ainda mais que esse ano não vão ter muitos projetos, como eu falei antes. Então é bom você ver todos. Então é o momento perfeito pra você botar em dia a série da ECO. Porque não vão ter muitos outros projetos pra você ver depois. Então aproveita esse tempo pra botar a série da ECO em dia. Cinco episódios só. Todos já disponíveis no Disney+. Como eu já falei, o link aqui na descrição. Então eu acho que, pô, que não tem motivo melhor do que esses que eu listei pra você. Pra tu assistir a série da ECO, né? Eu te convenci, né? Pode falar, eu sei que eu convenci. Pode falar, engole o teu ECO e vê a ECO. Ó, essa foi boa. Engole o teu ECO e vê a ECO, ó. Então vai lá, clica no link na descrição pra ver a série da ECO. Clica no link, como eu falei, e bum! A série aparece na tua tela na hora, beleza? Então vai lá. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto, família. Beijão pra vocês. E vai ver a ECO. 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 Obrigado.